E quanto tempo tem a tua empresa? A minha empresa tem 27 anos de mercado. E quantas vezes você tentou implantar ou estruturar a área comercial nesse tempo todo? Ah, no comecinho eu tinha um amigo que veio comigo, aí ele me fez, fechou boa parte dos contratos, né? E depois, quando ele saiu, eu fiquei um tempo sem. Na verdade, eu tive durante esse tempo, 27 anos, eu tive três vendedores só, mas um departamento mesmo estruturado igual eu estou implantando agora, nunca tive, entendeu? Porque o nosso produto, ele é bem, assim, a gente faz muita customização, coisa que a gente está querendo sair um pouco agora, né? Ficar um meio híbrido, porque não tem como você não fazer customização, né? Cara, eu tenho também um programa deles também, e bom também, investimento bacana, que eles dão uma orientação em todas as áreas, e tem um setor que é o comercial. Mas, assim, comparado com o seu, é tipo, meu, muito bom, muito bom, e quem está ouvindo aí no YouTube e não teve essa ideia, eu não tenho essa percepção, eu vou te falar, é o melhor custo-benefício, assim, disparado, disparado. Quando que você entrou no programa? Ah, tem 10 semanas, né? Porque eu terminei o meu curso agora, 10 semanas, eu fiz as 10 semanas, eu assisti o conteúdo, né? Eu estou usando alguma coisa já, estou bolando alguns e-mails que eu estou fazendo, mas depois eu vou rever e tal, tem essa questão aí, quando terminar a minha licença, eu vou avaliar se eu faço a mentoria, depois eu preciso pegar essa informação com você, mas aí eu vou avaliar com o vendedor, com a minha equipe para ver, mas enfim, o fato é que eu tenho a ideia que a gente vai caminhar junto aí por muito tempo aí, e assim, isso porque eu ainda não estou consumindo todo o material, só assistir, não estou fazendo uso, mas aí não é por conta do material, é questão do meu tempo, mas recomendo aí, muito bom, tá bom? Parabéns, André, e a sua equipe aí. Legal, José, quanto tempo você acha que sozinho você iria conseguir implantar isso tudo? Ah, não, difícil, quer dizer, nós temos um produto bom, só que é pouco conhecido, né? As pessoas não conhecem, então, ia demorar muito, é inviável você fazer isso aí, sozinho aí fica inviável de fazer, uma coisa que você me ajudou mais é aquilo, é mudar a cabeça, tirar, parar de programar, entendeu? Porque você está lá, você está programando, eu programo até hoje, mas eu tenho a consciência que eu tenho que largar, tirar a mão da massa, entendeu? Então isso daí foi uma ajuda, que o seu curso, a sua ajuda bastante, mas você tem que estar com aquela mentalidade, olha, eu vou ter que passar isso daí, muito bom, eu não tenho nem essa resposta para dar para você, acho que não teria como implementar, não teria, sozinho você não consegue fazer. Essa rede que você está formando aqui, que tem, igual eu te falo, eu seguia você pelo YouTube, eu tenho lá no meu canal a lista, os principais, agora como eu estou consumindo o material aqui, mas assim, eu já te conhecia, aí o meu sócio me compartilhou um link, uma palestra sua, esse que você fez aí na pandemia, no começo, ele ficou bem impactado, impactado, aí compartilhou e eu falei, ah, legal, aí eu já, no mesmo dia, perguntei, qual que é o valor? Você falou, não é a hora, aí na segunda-feira mesmo eu já fiz, passei o cartão e já fiz, e estou muito contente, o vendedor que eu contratei também está empolgadíssimo, teve um impacto muito grande com o material, muito bom, André, eu acho que você está no caminho certo e a gente, então tudo isso aí que o André está proporcionando para nós, é, sem dúvida, disparado o melhor investimento que você vai fazer, recomendo assim, sabe, está ajudando a gente, a gente está se ajudando, e assim, é fundamental esse trabalho que você está fazendo aí, sem palavras para poder definir, parabéns, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.